Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se vai necessária Pra te perder Tu és santo Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Pra te entrever Espírito Santo Amigo Amigo Relovo Consolo Espírito Santo De Deus Que fala Que fala Comigo Que ora Por mim Concebidos Inextremíveis E em todos E em todos Momentos Vem me convencer Que sou Repetente звонco E em todos Para te amar Amigo Ó Vinícius Amado Não se afaste de mim Não se retire de mim É filho de santo, é filho de santo Tu és santo, Senhor Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te desprender Tu és santo Tu és santo Procuro palavras pra te desprender Espírito Santo Meu amigo Meu abrigo É novo Consolo Amigo Espírito Santo Com O Cadê 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 Cadê